Eu me lembro que no IFRN, assim que eu passei, a gente foi a única turma a ser suspensa, a turma todo dia. Nunca na história dos institutos federais, uma turma inteira foi suspensa. E o que aconteceu? Rapaz, aí foi o seguinte, a gente foi suspensa um dia. Não, três dias. Na entrada da escola, as fotos da gente parecia, pô. Tá ligado a foto dos procurados? Imaginado, imaginal. Os procurados assim, esses aqui não podem entrar não. Rapaz, tudo começou. Aí eles falam de mim que eu era bagunceiro. Quando eu descobri que a sala tinha som e tinha cabo. Porque eu sempre mexia com essas coisas de música. Antes de fazer vídeo, eu cantava em barzinho aqui, pô. Aí nas... E não trouxe o violão, né, não, gente? Ah, não trouxe, não. Esqueci, ó. Mas a gente vai só tocando aqui daqui a pouco. Nas próximas, vai ter uma resenha que eu vou fazer, inclusive. Vai dar certo. Aí eu, o que é que eu fiz? Eu disse, rapaz, tem um som, tem um cabo. E os professores demoram a chegar. Eu disse, olha, tá ligado? Eu tenho que saber esse cabo aqui, esse cabo aqui o nome é auxiliar. Os caras é mesmo, é... Se tu botar onde tem essa entrada de fone aí, tu bota qualquer música pra tocar, pô. E tu não ia fazer, não. Tu botava a música pra tocar o cabo. Não, eu era só aqui, ao meio de campo. Aí os caras botavam o som. Botavam... Na cara do gol, pros caras se toravam. Eu botava um cabo pra pastorar a sala. Que sempre tem que ter o pastorador, pra ver se o professor tá chegando ou não. Aí ele botava o negócio do som, começava. Na época era... O bonde dá maravilha. Aí faz quadradinho de oito, meu irmão. Os caras fazendo quadradinho de oito, a turma toda na frente. O professor tá chegando? Desligava. Aí teve um certo dia que o cara vacilou, origia. Origia, cochilou. Quando o professor chegou que veio o quadradinho de oito, meu irmão. Primeira advertência. No segundo dia os caras, vai de novo. Eu disse, meu irmão, é só se ligar. Os caras pensam, e agora? Aí foi de novo aí. Aí eu disse, meu irmão, agora tem um instintor aqui. Tem um instintor, cara. Aí o cara fez como assim? Eu disse, não, tenha calma. Não, não, vamos botar fogo em nada. Mas você já viu que na abertura do show tem aquelas fumaças aqui? Aquelas fumaças aqui sobe? É incrível. A ligada do desenho animado, ele é o diabinho de sempre. Ele não tem a parte de hoje, não é? É sempre o diabinho aqui, só soltando. Inclusive, acho que a mãe tá assistindo isso. Ela sempre achou que nunca foi culpa minha. Mãe, eu tenho minha pancela de culpa. Nunca foi você, né? Eu nunca fiz, eu nunca fiz. Aí pronto, eu sei que nesse dia a gente tem um instintor. Diz que pai é quem cria, né? Quem teve a ideia é só jogar no mundo. A merda de quem fez. Joguei no mundo.